E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro, eu tô aqui com mais um vídeo. E boa galera, dessa vez que eu tô assistindo no canal. Uma coisa que eu não faço há muito tempo que é jogar um Hunger Games, né? Porque tipo, geralmente eu jogo mais Sky Wars. E dessa vez eu tô aqui com o Hunger Games. Nossa, falei todo lagado que minha garganta travou uma na um lá na outra. Nossa, que merda. Tô aqui com mais um Hunger Games, né? Que eu já tava falando. E tipo, tem muito tempo que eu não jogo Hunger Games. Porque... Bem, porque eu não sei. Eu não sei o que eu tô tentando explicar. É, eu jogo mais Sky Wars e eu nem sei se eu jogo mais Hunger Games. Eu acho que já, mas eu não lembro se eu jogo mais Hunger Games. Eu tenho um bom tempo. E então, vamos lá. Ei! Ei! Deixa eu dar barra logo aqui. Tá falando que eu não tô conseguindo dar login. Será que é por isso que eu não tô conseguindo jogar? Essa merda? What? Galera, quando eu conseguir consertar esse problema aqui, eu já volto, hein? Voltei, galera. Já fiz login nessa merda. Tava bugando. Mas eu tô de volta. Vamos lá. Se o Val Games é aqui. Mas que skin? Tem que me enriquecer isso aqui. Tá bom. Ah é, deixa eu botar no jeito mais fácil. Eu gosto de jogar com essa setinha, principalmente pra construir ou pra minerar. Mas pra PVP não tem jeito não. Tem que ser esse tipo de controle aqui. Porque até sem mirar no cara, você já tomou tanta pancada que não tem nem gente. Ah, merda. Eu não vi. Eu não vi que começou. Parou. Não. Eu não pedi pra abrir a craft table. Eu não pedi pra abrir aquele baú. Ah, agora já é. Vambora. Tem nada, mas vambora. Sai fora que esse baú é, meu. Apaga a multa, vai vir. Ou ele pegou tudo em questão de segundo. Modo curtido. Pega, tem que ter algum item. Tem que ter algum item bom. Poxa! Uma bota de cor. Tinha que ser pelo menos de ferro, de Dima. Essa merda. Alguém já morreu. Feitoral. Beleza, assim lá eu vou melhorar. Olha, bota de malha. Eu acho que malha é melhor que ouro. Eu não tenho certeza. Assim eu acho. Tá vigiando os baú doido. Eita, sai daqui, olha. Sai que espada. Sai. Você tem uma espada. Sai de perto de mim. Até você vir aqui, eu já fugi desse. Isso aqui não leva dano de queda, não, né, galera? Ih, largou. Ai, ai. Já volto, hein? Voltei, galera. Tava bugadão aqui quando eu cheguei. Mas agora já tá de boa. Vamos entrar em outros survival games aqui. Eles vão considerar que eu morri, hein? Vamos considerar naquele que eu morri. Esquece aquele Skywars lá. Olha que Skywars. Nossa, Skywars. Tô aqui há 15 segundos pensando aqui. Eu fico calado. É que tem um negócio que eu tinha que falar com vocês. Mas eu vou deixar pra falar no próximo vídeo. É... Ai, eu tô aqui falando Skywars sendo que é survival games. Deixa eu quebrar isso aqui. Será que dá tempo? Não dá tempo não. Já começou. Ah, de novo não. Eu não vou ficar sem coisa de novo não. Sai fora que isso é meu. Perdeu tudo. É meu. Tchau. Duas vezes não, não. Ah, sai fora. Vamos dar uma de Hunter aqui então. Sai daqui. Sai. Sai. Fechada. O quê? Não acerta você não? Então você vai morrer na base do tapa. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem é melhor nos tapa. Vamos ver quem é melhor no fight. Vamos ver quem é melhor no soco. No caso eu tô te batendo com um arco. Tô dando uma arcada no cara. Não, vamos no soco então. Vamos no soco. Morre, caramba. Ô cara, você é imortal? O quê? Eu sou. Mentira, eu sou imortal lá. Cadê tu? Cadê tu? Vem cá. Tchau. Trouxa. Eita, sai mais um não. Não, mais um dá no tapa. Ô Zé. Ah, correu. Quer dizer que não tem mais nada lá em cima. Mas agora que ele ali fugiu, você vai morrer. Eu não abri baú, hein. Sai fora. Vai fora. Sai fora que você vai morrer. Vai fora que você vai morrer. Sai fora que você vai morrer. Baú, deram a refina. Uma espada, uma espada, uma espada. Valeu. Vem agora. Cadê? Você não é o bichão? Você não é o zico do bagulho? Você não é o zico do bagulho? Eita, ele é o zico do bagulho. Tá com machado ali também. Vem cá. Vai te correr. Cagão. Bicho cagão. Toma. Ai, não tô alcançando. Sai. Não vai. Não consegui dar tempo de pegar nada, não. Tchau. Tinha alguma coisa no bolo? Sim, sim. Flash. Eu tenho bota? Tenho melhor que essa. Aleluia. Uma capaceta. Tamo indo bem, galera. Já matamos dois. Opa, tô indo. Vamos correr lá, vamos correr lá. Vazio. Aquele ali provavelmente tá vazio. Tem dois, tá saltando ali agora. Ah, vai fugir? Cara, você tá melhor que eu, cara. Larga esse baú. Uá! Eu tô batendo. Você tem um milhão de... Nossa. Morreu, tipo, em segundos. Pegou tudo? Pegou não. Então agora é mil. Tem nenhuma espada melhor aqui, não? Outro baú. Esse também não tinha espada melhor aqui. Que legal. Nossa, 64 botas de couro. Pior é estar tudo juntado num pack só. Isso que é estranho. Isso que é estranho. Eu saí para armadura e não se juntem. Tem alguém atrás de mim? Não tem. Eu sabia que tinha alguém por perto. Nossa, errei. Toma. Mas agora você leva também. Leva. Nossa. Se você morreu, fica bonito agora, né? Nem viu onde estava apanhando. Não. Nói, é mesmo. Eu tô viajando aqui e nem tô comendo. Daqui a pouco eu morro. Nossa. Um pack de cenoura. Esse negócio tá bugado. Só pode. Que bom. Eu e meu machadinho tamo mitando aqui, rapaz. Uou. Tchau, galera. Foi bom conhecer vocês. Mas eu vou ter que matar quem chegar perto de mim agora. Aquilo ali é full Dima, não, né? O cara não tá com a armadura de Dima. É só impressão minha. É só impressão minha. Opa, mas aquilo ali é uma calça de Dima? É uma calça de Dima. Olha lá. Hack. Ah, eu não pego os itens dela. Que droga. Feitoral. Beleza. Espada de pedra, tá bom. Capacete de ferro. E mais flecha. Nossa. Nossa. Melhor coisa podia ter. Melhor coisa podia ter. Bê tinha o que eu disse. E essa é a melhor coisa que eu tinha que pensar. Ai, ai. Sai. O que você tá fazendo aqui? Vem cá. Ah, viu o peitoral de Dima e correu. Viu o peitoral de Dima e correu. Viu o peitoral de Dima e correu. Correu. Uá, a Deadmatch. Todo mundo preso nesse solo. E eu também. Eu não consigo me mover. Não consigo. Uá, e tem um cara que come a minha skin ali, olha lá. Tá só correndo. É pra matar a galera, né? É pra isso que... Vamos lá. Tá tudo bem. Ó, foi mais forte primeiro aqui, né? Machadinha de Dima. Beleza. Falta só o outro. Só falta eu. Tchau. Matei todo mundo, véi. Nossa. Deixa eu aproveitar que comer enquanto o cara não vem. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Cadê, cadê, cadê? Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Cadê? Desapareceu. Ah, dá nada, não. Tem mais alguém a divulgar. Alcança. Falta só você aqui. Você vai morrer. Morre. Morre. O que é isso? Ah, o doido tá me atirando. O que é isso? Eu não consigo bater nele. Que estranho. Vem cá. Beleza, falta só ela. Aqui não morre. Ganhei? Ganhei! Ha, ganhei! Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Tente em gostar e se inscreve no canal que ajuda muito. Então é isso. Falou. Tchau. 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 Yeah.